Música Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Somos felizes e alegres porque sabemos que Jesus vive em nós Aleluia Vamos começar a nossa oração da manhã orando Depois vamos trazer uma mensagem falando sobre intimidade com Deus Aleluia E logo depois vamos encerrar orando, não é amor? Sim Vamos então fazer uma oração agora inicial dizendo Deus, nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai Sim, meu Pai Nós sabemos, Pai, que nós precisamos romper as barreiras que nos impedem De viver uma vida, Senhor, contigo Sabe Deus, neste mundo barulhento Neste mundo de tantos anseios, de tantas crises Nós precisamos da Tua paz, Deus Da Tua paz que excede todo entendimento Sim, meu Pai Sim, meu Paizinho, nós precisamos O Senhor sabe, Deus Que sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu Santo Espírito, nada somos Por isso viemos aqui pedir que o Senhor Estabeleça com cada um de nós Intimidade Que o Senhor possa nos encher do Teu Santo Espírito, Deus Nos dando a paz que é bálsamo, que é refrigério A paz que excede todo entendimento, Paisinho Porque Deus, o Teu povo, não pode viver sem a Tua presença Não pode viver sem o Teu olhar Sem as Tuas mãos a nos sustentar Não pode viver sem o Teu Santo Espírito para nos guiar Por isso, Pai, estabelece com cada um de nós Uma relação de íntima compaixão De intimidade É o que pedimos no nome do Senhor Jesus Amém Amém, amados Falando de intimidade com Deus Precisamos falar das pessoas que tiveram Essa intimidade com Jesus Cristo Os discípulos mais chegados a Jesus Eram Pedro, seu irmão André, João e seu irmão Tiago E agora você pergunta por quê? Porque eles estavam mais próximos Aleluia Porque eles prestavam mais atenção Na Bíblia você não vê nenhum discípulo Indagando a Jesus que não seja estes E quando indagaram, indagaram de uma forma desconhecida Como Filipe que disse para Jesus Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta Aleluia Então ele não tinha intimidade com Jesus Ele não sabia quem realmente era Jesus Cristo Deus, ele ama aqueles que compreendem a sua voz Que entendem a sua voz E que sabem Que é ele que está falando É claro que você Nas suas relações Pessoais Nas suas amizades No seu meio familiar Você vai se identificar mais com quem? Com aquele que é mais próximo de você A pastora Jossa Net, por exemplo A pessoa com quem mais ela se identifica e fala É com a sua irmã Nilda Porque é uma identificação Maior Assim era eles com Jesus Quando Jesus falava, amor Eles tinham vontade de ouvir Pedro perguntava Às vezes até errando Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete Aleluia Mas ele gostava de ouvir Jesus dizer Não Pedro, não sete Mas setenta vezes sete Então eles gostavam de ouvir os ensinamentos Do Mestre Jesus Nós vamos falar de alguns versículos Que vai falar Exatamente dessa intimidade Que nós temos que ter com Deus O que é que nos traz a intimidade com Deus? Ah Coisas tremendas Que tal se eu dissesse a você que No meio do mar revolto da vida Quando você pensa que o barco vai afundar Você olha para dentro do seu barco Para ver a água que está inundando ele E ver Jesus dentro dele Só Aí chega a certeza de que ele não vai afundar Soberano Por quê? Porque ele vai se levantar e vai dizer Aquieta de mal Aquieta de mal Acalma de tempestade E tudo vai virar bonança Aleluia Tiago Esse que escreveu agora que nós vamos ler Era irmão de Jesus Cristo Ele convivia com Jesus Ele convivia com Jesus na casa De sua mãe Maria De seu pai José Mas ele não conhecia Jesus Ouvia sua mãe dizer que Jesus era filho de Deus Que tinha sido gerado pelo Espírito Santo Mas não acreditava A Bíblia é clara em dizer em João capítulo 7 Que eles não criam nele Seus irmãos não acreditavam nele Muita gente vive com Jesus e não crê nele Mas quando foi que Tiago passou a crer? Quando Jesus ressuscitou Aproxime-se de Deus E ele aproximará de vocês Pecadores Limpe as mãos E vocês que tenham a mente dividida Purifiquem o coração Tiago capítulo 4 Versículo 8 Aproxime-se de Deus Quer dizer Chegue para perto E ele Se chegará para perto também Pecadores Limpe as mãos Limpe as mãos E vocês que tem mente dividida Purifiquem o coração Uma mente dividida É aquela mente que crê e não crê É aquela mente que crê em Jesus Cristo Mas crê na imagem Em qualquer imagem De qualquer santo Mente dividida É aquela mente que crê em Jesus Cristo Mas também crê nos amuletos Aí eu quero um pé de coelho Eu quero um trevo de quatro folhas Aí eu quero isso Eu quero aquilo Acredita que determinada simpatia Pode dar certo Isso é mente dividida Aleluia Mente dividida É mente que não é só de Deus A própria palavra está dizendo A mente está dividida A pessoa crê em muitas coisas Aceitou Jesus Mas guarda lá no fundo do baú Aquela imagem daquele santinho Meu santinho de estimação Meu santinho que eu sou devoto Não, essa mente está dividida Se a palavra de Deus nos ensina Que Deus não dá a sua glória a ninguém Então a glória é só dele Nós estamos falando de intimidade Para estabelecer intimidade Nós temos que ter um coração voltado para quem? Para aquele que nós queremos ser íntimo dele Se você é muito amigo de uma pessoa Não pode ser amigo do inimigo dessa pessoa Ela não vai aceitar Deus também não aceita E não adianta tentar enganar a Deus Porque ele conhece Olha Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês esperança E um futuro Aleluia Em Jeremias 17,9,10 O Senhor diz que enganoso é o coração Mais do que todas as coisas Quem poderá compreendê-lo Porque ele é perverso Mas ele diz Eu sou quem conheço os corações Eu sou quem esquadrinha os corações Ele está dizendo Ninguém me engana Então não adianta fingir ser crente Não vai adiantar Não adianta querer agradar a Deus Agradando o homem Não vai dar certo Nós temos que ter convicção Convicção, irmãos É certeza De quem Deus é em nossas vidas Nós devemos desejar Olha o salmista Davi escrevendo aqui no Salmo 42 Versículos 1 e 2 Olha o que ele escreveu pelo Espírito Santo Como a coça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti Ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando poderei entrar Para apresentar-me a Deus Está vendo? Está vendo quem deseja a Deus? A minha alma anseia por ti, Deus Como a coça anseia pelas águas Já pensou a coça? Aquele animalzinho no meio da sequidão Desejando beber água com sede Ele está dizendo Eu tenho sede de ti Aleluia É isso que agrada o coração de Deus É quando um crente diz para Deus Deus, eu não sei viver sem o Senhor Eu tenho sede da tua palavra Eu tenho sede de aprender de ti Eu quero aprender com o Senhor Eu quero estar na tua presença Aleluia O salmista no salmista no salmo 63 Versículos de 1 a 11 Leia amor Ó Deus, tu és o meu Deus Eu te busco intensamente Te busco intensamente A minha alma tem sede de ti Todo o meu ser anseia por ti Numa terra seca, exalta e sem a água Quero contemplar-te no santuário E avistar o teu poder e a tua glória O teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão Enquanto eu viver, te bendirei E em teu nome levantarei as minhas mãos A minha alma ficará satisfeita Como quanto tem rico banquete Com lábios jubilosos a minha boca te louvará Quanto me deito, lembro de ti Penso em ti durante a vigília da noite Porque és a minha ajuda Canto de alegria a sombra das tuas asas A minha alma apega-se a ti Ó glória A tua mão direita me sustenta Aqueles, porém, que me querem matar-me Serão destruídos Ó glória Disserão as profundezas da terra Serão entregues espadas E devoradas por chacais Mas o rei se alegrará em Deus Todos que juram pelo nome de Deus O louvarão Mas a boca dos mentirosos serão tapadas Aleluia Aí o rei Davi Falando com Deus Dizendo pra Deus O quanto ele o ama O quanto ele deseja E como ele sabe que Deus o defenderá Dos seus inimigos A palavra de hoje é Buscar intimidade com Deus, irmãos A busca pela intimidade com Deus Ela tem que ser constante Todo dia, toda hora Verdade Jesus disse assim para os discípulos Depois de uma caminhada exausta Depois de muita fome Jesus disse assim Senhor, venha comer Os discípulos se preocuparam com a sede Com a fome de Jesus E ele disse A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade do meu Pai Sabe o que ele estava dizendo? Para mim é mais importante Fazer o que agrada o meu Pai Do que matar a minha fome E a minha sede Aleluia Vamos orar, queridos Que seja motivo de alegria para nós Uma vida com intimidade com Deus Senhor Tu sabes que teu povo deseja Essa intimidade com o Senhor Sim, meu Pai Tu sabes, Pai querido Deus amado Que há um desejo No coração do teu povo Para viver na tua presença Ah, Deus O nosso pedido Paizinho querido Deus amado É que o Senhor Possa, Deus Encher de alegria Os corações tristes Com a tua presença, Deus Porque é a tua presença Que nos traz alegria Senhor, é a presença Do teu Santo Espírito Que nos faz felizes É, Pai Que nos dão a certeza Que temos um Pai Que zela por nós Que estende a mão Quando precisamos Sim, Senhor Ah, Pai Compreende Aqueles que às vezes Pelas preocupações da vida Se desviam pelos seus pensamentos É, Pai E não se volta inteiramente Para o Senhor Mas tu sabes, Deus Que no fundo do coração Sim O Senhor que esquadrinha Os corações Só tu conhece O Senhor que busca, Senhor Em cada coração O Senhor sabe O quanto nós te amamos O quanto nós queremos bem Por isso, Pai querido Deus amado Nós estamos aqui pedindo Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Que o Senhor possa Com a tua mão poderosa Agora encher de alegria Os corações tristes Enche, Pai Os corações, Deus Que tem buscado A tua presença Mas devido às lutas Da vida Não a tem sentido Sim, Senhor Mas Pai Tu és o Deus Que muda a situação É, Pai Tu és o Deus Que muda as coisas Por isso, Pai Querido Deus amado Eu venho te pedir No nome de Jesus Cristo Sim, Senhor Faz a diferença, Pai Muda, Deus O coração dos teus Filhos e filhas Sim, Senhor Enche-os da tua Maravilhosa presença Faz assim, Senhor Queremos pedir, Pai Pelos doentes Pelos enfermos Visita, Pai Os leitos Queremos pedir Pelos que vivem Na escuridão Da depressão Dos que vivem Tristes Abatidos Sem razão Para viver Porque tu és O nosso Deus Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Que tudo muda Tu és o Deus Que coloca tudo No seu lugar Então, Pai Atende as orações Dos teus filhos E filhas Que desesperados Buscam em ti Sim, meu Pai Em nome de Jesus Cristo, Pai Em teu nome, Senhor Olha para nós Em nome de Jesus Cristo Com teu olhar misericordioso E veja sobre nossas vidas O sangue derramado Do teu Cordeiro Santo Sim, meu Pai Que o Senhor possa ver A necessidade, meu Deus Que nós temos Do teu amor Do teu carinho Aleluia Abençoa todos, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, Igreja Santa Deus abençoe vocês Poderosamente A gente se vê daqui a pouco No Culto do Lar Inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Compartilhe Com as outras pessoas Mande para outras pessoas Essa mensagem De fé, de esperança E de alegria E essa oração Para renovar As forças De quem está realmente Precisando Beijo Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho De gratidão a Deus Pela sua vida Cada um de vocês Beijo no coração Beijo Obrigado, viu Bom dia Deus abençoe Em nome de Jesus Fique na paz do Senhor Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto